Mas como somos sociais-democratas, também olhamos para o mercado de uma forma não liberal. O mercado ajusta tudo, é verdade. A lei da oferta e da procura ajusta tudo. Tudo resolve, disso não há dúvida nenhuma. Só que resolve com pesados custos sociais. E se não somos socialistas e queremos estatizar tudo, nós também não somos liberais, somos sociais-democratas e entendemos que o Estado tem sempre uma palavra a dar, mesmo numa economia de mercado, no sentido de evitar os pesados custos sociais que um mercado sem regras sempre acarreta numa sociedade. O mérito é absolutamente fundamental para a sociedade avançar e para as pessoas avançarem. Por isso, nós temos de defender o mérito. A igualdade absoluta não é possível, porque é incompatível com a liberdade. Cada um tem a liberdade de gerir a sua vida e prosseguir na sua vida da forma como entende e depois nós todos cá estamos para avaliar esse mérito. Só que há uma outra igualdade para os sociais-democratas. E essa não pode nunca ser esquecida, que é a igualdade de oportunidades. Somos pelo mérito, mas em igualdade de oportunidades. Quando uma empresa progrida e pode por isso e deve por isso pagar melhores salários, esses melhores salários têm de ser distribuídos com equidade e com justiça por todos os seus trabalhadores. E não como nós vemos em algumas empresas em que os lugares do topo e a administração ganham muitíssimo mais do que aquilo que é o salário médio dessa empresa. Não é correto e não é justo que em Portugal só o PSD está capaz de poder liderar uma alternativa a estas políticas. Sem o PSD o país não terá seguramente esperança, não pode ter esperança de que as coisas mudem. Mas para que o PSD consiga ser essa alternativa nós temos de ter unidade, nós temos de ter lealdade para podermos mudar. E eu conto com os TSDs justamente para essa unidade, para essa lealdade, para que possamos fazer essa mudança em nome do interesse de Portugal.